A situação das estradas na Ilha do Sal continua caótica. De visita à ilha e depois de constatar em loco o estado dessas estradas, sobretudo em Palmeira e Santa Maria, o Primeiro-Ministro, Ulisses Correia Silva, garantiu que intervenções imediatas devem ser feitas. Torna-se cada vez mais difícil circular nas estradas nacionais do Sal. A situação da estrada de Santa Maria é má e a da Palmeira é ainda pior. O Ulisses Correia Silva, que se encontra de visita à ilha, é de opinião de que não se deve esperar pelas obras de asfaltagem previstas para abril do próximo ano, cujo concurso para fiscalização já se efetivou e em fase de lançamento está o da construção. Dada a caótica situação, a intervenção nas estradas completamente esburacadas é mais do que urgente. Até lá, de facto, tem de se fazer intervenção. Ainda ontem falei com o Ministro das Infraestruturas sobre isso. Há burracos há mais nessa estrada. Tem de se fazer um trabalho de imediato para reposição da qualidade, até que possamos depois fazer a intervenção estruturante, porque Santa Maria vai ficar, de facto, com uma boa estrada, iluminada, com mais faixas de rodagem, também espaços verdes ao longo da estrada. Mas até lá tem de se resolver, de facto, situações que já apelam a algum sentido de emergência. Garantias dadas durante uma visita ao sal, depois de constatar a urgência em repor alguma qualidade nas estradas da Palmeira e Santa Maria.